Fala galera, estamos aí mais um dia de quarentena, de isolamento social, hoje é dia 1º de abril de 2020, começando aqui né, ao som de nirvana, smells, life, change, spirit. Estou gravando esse vídeo para vocês usando um software livre chamado Open Broadcast Software, ele é uma solução bem básica assim para mesclar né, a gente está tendo aqui, opa, a gente tem aqui embaixo os slides né, alguns slides aí sobre a nossa aula, e também ele é bem simples né, bem prático. Então é isso galera, eu sou o Beniz de Souza Júnior, hoje é dia 1º de abril de 2020 e nós vamos falar sobre Poder Política Estado. Então galera, deixa eu checar aqui, o microfone está ok, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nele. Beleza! Galera então é isso, nós nas nossas relações sociais cotidianamente, nós sempre estamos né, em contato com as pessoas, desenvolvendo algum tipo de atividade, atividade e por várias vezes, e por várias vezes, essas atividades nos impõem algum tipo de negociação né, por exemplo. Quando a gente fala negociação, a gente quer dizer o que? A gente quer dizer que essas relações envolvem algum tipo de decisão, de tomar decisão. Pensem em um grupo de amigos, por exemplo, né, um grupo de amigos, em um determinado, uma determinada decisão, eles precisam tomar, por exemplo, seja um momento, vamos pensar em momentos de lazer, de entretenimento, seja para decidir, por exemplo, qual filme eles vão assistir na Netflix, ou seja para escolherem... escolherem para qual local eles vão, se eles vão comer um hambúrguer numa lanchonete, se a gente vai sair para comer uma pizza, se a gente vai na praia, se a gente vai na praça, andar de skate, enfim. Enfim, todas essas decisões no cotidiano envolvem uma negociação, envolvem argumentações, retórica, por exemplo, para se chegar numa decisão. Então, quando um grupo de amigos decide ir à praia e não ir à praça, por exemplo, ou ir ao cinema, é uma tomada de decisão, né, tomada por um grupo de pessoas. Isso envolveu uma série de argumentações. Então, isso é um exemplo bem básico para a gente mostrar que a argumentação, a tomada de decisões, ou seja, relações entre pessoas que vai ter uma determinada imposição, estão presentes no nosso cotidiano também. E, com isso, a gente pode ver, então, que o poder, né, ele está presente na, vamos dizer assim, no cotidiano, em relações informais. Ou seja, não existe um manual da amizade, dizendo, por exemplo, como as pessoas devem decidir sobre o que fazer em relação a momentos de lazer, como ir à praia, ou ir à praça, ou ir ao cinema, por exemplo. Então, com isso, isso faz com que nós observemos, né, que as relações de poder estão presentes em relações simples do cotidiano, né. Então, é até o que é colocado nos slides, né, só para fazer um parênteses, a organização dos slides foi da seguinte forma, com que eu peguei como base, né, o livro Sociologia de Giddens, Antony Giddens, sociólogo em inglês aí, que eu uso em vários, para vários conceitos, e também Max Weber, que no livro Ciência e Política, Duas Vocações, né, uma palestra que foi conferida por ele, acabou sendo um livro clássico aí, do ponto de vista conceitual da sociologia e também da ciência política. Então, é isso, galera. Então, a gente para para pensar que a relação de poder é uma relação em que está presente em vários momentos da nossa vida. Então, sempre quando se precisa decidir, deliberar, agir, fazer prevalecer sua vontade sobre os outros, dependendo do contexto, você está exercendo uma função de autoridade, né, uma função de domínio sobre outra pessoa. Então, é claro que mais para frente, o nosso objetivo principal é ver como isso se manifesta em relação ao Estado, né, ao poder político, ao poder formal. Mas é interessante, por exemplo, pense naquele momento que você vai no supermercado, né, com os seus pais, por exemplo, tomar uma aguinha, né, que está quente demais. Então, com isso, galera, quando você vai no supermercado, né, com a sua família, você quer, depende financeiramente de alguém, né, de um, de outra, de outra pessoa, essa pessoa, essa pessoa, nós vamos pensar no momento, né, você vai lá escolher, ah, eu quero comprar um chocolate, chocolate tal, chocolate branco. Existem várias marcas, né, existem marcas mais caras, marcas mais baratas, por exemplo. Então, como você vai decidir, né, seu pai vai dizer, sua mãe vai dizer, seu tio, sua tia vai dizer que, ah, vamos levar essa daqui que é mais barata e tal. Mas você vai querer, não, mas aquela outra é mais gostosa. Aí vai começar um debate, um amplo debate, né, para saber qual, então, marca de chocolate vocês vão comprar. Então, é isso, é interessante a gente pensar, porque geralmente a gente vê o poder, né, o poder está concentrado em Vitória, o poder está concentrado em Brasília, Rio, São Paulo, os grandes centros de decisão. Só que, na verdade, todos nós temos, né, pequenos núcleos aí de poder. E a gente observa isso muito nas relações entre as pessoas, né, relações entre amigos ou entre também relacionamentos. Então, galera, essa é uma pequena introdução sobre o poder informal. Então, a gente tem aqui, né, ali, ó, então, relações de poder na informalidade, né. Então, são relações que não têm amparo legal para você seguir, como eu falei. Não existe um estatuto do amigo, um estatuto do namoro, por exemplo. É claro, né, que se as pessoas, vamos supor, que nessa decisão sobre o que fazer no final de semana, rola uma briga. Dois amigos acabem indo às vias de fato, né. Um sai na porrada com o outro por conta dessa decisão. O que fazer no final de semana? É claro que isso daí já acaba sendo um crime, né, já iria para a esfera do poder formal. E essa pessoa que foi a agressora teria que responder por um processo. Enfim, essa é uma história para outro, para o próximo capítulo, né. Mas, enfim, então, para as relações micro, para pequenas decisões do cotidiano, não existe um respaldo legal. Então, por isso que se diz que esse seria um poder informal, né. Um poder que não teria uma formalidade, uma legalidade por trás, dizendo, né, o que você deve fazer. É claro que as pessoas, nas suas relações de amizade, relações afetivas, elas têm, né, um mínimo de convivência, onde elas já vão saber, vamos dizer assim, como se comportar em determinados locais. Isso é um assunto até que se relaciona com socialização, uma introdução à sociologia lá para a gente entender, por exemplo, diferentes contextos, as coerções, os pactos, né, naqueles momentos de informalidade que cada grupo, cada cultura vai ter, né. Mas, em vias de regra, não existe um amparo legal da lei. Então, por isso que a gente chama de poder informal. Então, como exemplo ali, algumas relações familiares, de amizade, relacionamentos ou adesões a ideias também, né. Vamos dizer que eu sou um amante de K-pop, né, música coreana e eletrônica, enfim, né, que tem muitos seguidores, muitos gostam do K-pop. Tem algumas músicas legais até, mas enfim. Com isso, a gente observa que, se eu gosto muito do K-pop, a não ser que eu participe de uma associação, de um grupo específico, para ser punido, né, por contrário a alguma regra do K-pop. Mas, via de regra, eu, quando eu sigo alguma ideia específica, sem participar de um grupo, por exemplo, não existe, né, um estatuto ou uma previsão sobre o que seria uma punição em relação a esse tipo de poder. Então, só para a gente recapitular e fazer uma conclusão final sobre o poder informal, a gente tem aí, então, uma série, né, a gente viu que o poder, então, acaba sendo... O poder, então, tem essa ideia de você fazer essa ideia de prevalecer a sua vontade sobre a de outros, né, fazer valer, impor a sua vontade sobre a de outros. E o poder e o poder informal seria em relação, então, quando esse poder é exercido sem um amparo legal, né, em relações de familiares, de amizades, relacionamentos e adesões a ideias também. Tranquilo, galera? Então, por aqui, o poder informal, eu vou dar uma parada técnica, mas, em seguida, né, o próximo vídeo, a gente vai tratar um pouco sobre o poder formal. Beleza? Valeu!